Transamérica Transamérica 8 e 31 Entrevista do dia Na rádio Transamérica Juiz de Fora Olha a música, é ó Baixo Conhece a música? Nosso convidado é Médico, compositor Bom de conversa Botafoguense de quatro costados Um grande amigo Márcio Itaboraí Bom dia Marcinho, obrigado pela sua presença aqui conosco Bom dia PC, muito obrigado Um honradíssimo com essa descovide seu Ainda mais do lado de pessoas que eu tenho Um carinho especial, Cris, nosso todo mundo Meu amigo César Romero, você Meu amigo de longa data, também é um grande Prazer estar aqui, com certeza Eu e a Cris Rubner, né Cris? Vamos conversar com o Marcinho, mas precisamos De ajuda de quem Conhece bastante o Marcinho, que viveu com ele Algumas jornadas, especialmente esportivas César Romero, nosso Colunista, jornalista E uma das figuras mais conhecidas Bom dia, ouvintes da Transamérica Bom dia, César Te tirei da cama cedo Câmara, você levanta cedo Mas te tirei de casa cedo hoje Estamos ao vivo aqui Meu caro Márcio Itaboraí Um amigo, velho amigo de longa data De grandes jornadas E noites memoráveis Olha, tem muita história pra contar aqui hoje Nesse podcast, gente Bom dia, Márcio Bom dia, César Bem-vindos, viu? Bom dia Então vamos conversar com a história do Márcio Itaboraí Márcio, você nasceu aqui em Juiz de Fora mesmo? Nasci em Juiz de Fora, na maternidade Terezinha de Jesus Ali na... Rua São Mateus Não é nessa atual não, viu César? Na Rua São Mateus Queria que fosse atual porque escondia a minha idade Mas não tem chance Foi lá mesmo Você é filho de... Você tem quantos irmãos? Eu tenho três irmãos O César, a Dada, que é a mais velha O César e o Ronaldo, meu irmão O Dada é pedagogo O César é economista E o Ronaldo é dentista Aqui em Juiz de Fora Maravilha, hein? E quando você conheceu o César Romero? Conheci o César Romero em 67 É ruim falar isso, mas não tem outra maneira Estão entregando datas Vocês vão me obrigar a fazer cota Nós somos da minha idade Em futebol a gente chama de gato, né? É o cara que esconde a idade Ele é gato, ele fala que ele é mais velho que eu Quatro meses, mas não é não A dona Maria me confidenciou que ele nasceu em janeiro E eu nasci em fevereiro Mas ele, pra pegar bem aí, ele fala Então eu conheci o César, mas assim O César não era muito de futebol, né? Pelo menos eu nunca... Eu só vi ele ganhar dos Auro Calais Uma vez, eu discuto de pênalti, mais nada Eu também lembro desse jogo Pois é, e eu jogava... Que sorte É, eu jogava futebol ali no clube Mas a gente se aproximou quando ele fez a Gazeta Jovem Em 1970 Em 1970, que ele rodava no Mimeóco Alcoa A gente ia pra lá, pra casa dele Do lado da casa do Marcelo ali, né? Vocês eram da geração Bom Pastor, então? Bom Pastor Aquela geração de 55 Bom Pastor E aí ele me chamou pra escrever uma coluna sobre música Na época Chamava isso Só Música, né? E às vezes eu ajudava ele naquele negócio de... Um de olho no outro É ideia desse cara Ele tinha pra... Quem paquerava, né? Aí ficava assim Aí tinha aquela missa lá no Estela, né? Aí a gente ia pra lá pra ver quem tava paquerando o outro Enfim, era aquela coisa daquela muito diferente de hoje, né? Muito romântica, de outros tempos É só pra lembrar os ouvintes Quando nós fizemos a entrevista com o César Romero aqui Nós fizemos essa citação E também quando foi comemorado o tempo... Quarenta e oito colorismo, né, César? É, quarenta e oito anos E aí foi dito que a primeira turma que trabalhava com a Gazeta Jovem Era o César Marcinho, Renato Henrique Dias Renato Henrique Dias, o Marcelo Leite É, o Marcelo Leite Vários médicos, né? É, o Luiz Augusto Amaral O Ligute O Ligute, é Era um colaborador Verdade E realmente eram pessoas da nossa geração ali Que estavam em atividades diferentes Que formaram em cursos, né, diferentes Mas que participavam lá da Gazeta Jovem Em setenta eu tava no Científico, né, no Grâmide, né Quer dizer, eu tinha 15 anos Nós tínhamos 15 anos Mas você já pensava também em ser médico? Acontece... Até quando eu tava vindo pra aqui eu pensei nisso Praticamente você tinha Engenharia e Medicina Então o Grâmide, por exemplo, você entrava lá Tinha o primeiro Científico de Engenharia Primeiro Científico de Medicina Você no primeiro Científico Você já entrava com as matérias que tinham no vestibular pra lá Então eu comecei a fazer o primeiro Científico de Medicina Porque... Do nada, eu vou te falar sinceramente Assim, é engraçadíssimo A principal pelada do Clube Bom Pastor Era tarde E o Científico de Engenharia era tarde Falei, eu vou dar Medicina Porque de manhã eu pego a pelada a tarde Não acredito Aí eu peguei A invocação foi desse tipo Não, eu nem invocação Quando chegou lá Eu comecei a estudar Biologia e Química E eu gostava mesmo de Biologia e Química Muito mais do que Física e Matemática Aí eu gostei mesmo daquilo E ela, o Grammar era muito... Um colégio sensacional Nós tínhamos um laboratório lá A gente fazia as experiências em Química Na Biologia E aquilo foi me levando a acreditar Que eu podia ser médico Apesar que eu sabia da dificuldade do vestibular Mas eu fui, eu fiz medicina por algumas razões E passei, dei sorte, passei no meu vestibular E segui minha carreira como médico Aí já são 45 anos de formato Aqui pela UFJF mesmo Com som aberto e outros projetos musicais Em algum momento você balançou entre a medicina e a música? Então é o seguinte A família do meu pai é toda de música O meu avô, ele tocava com o Alí Barroso A família dos seus pais era de... Itaboraí Itaboraí A família do meu pai E tal, São João da Palmoceira? É, mas assim, era de vários lugares O meu avô, ele até tem uma coisa meio parecida comigo Porque ele era um farmacêutico prático e maestro Ele teve 11 filhos Nenhum nasceu na mesma cidade Ele fazia o seguinte Como assim? Ele treinava um cara pra ser maestro E treinava um cara pra ser o farmacêutico da cidade Deixavam farmácia e uma banda Uma farmácia e uma banda Então, aí ele foi... E o meu pai foi na dele, né? E a minha mãe Quando meu pai casou com ela Pegou uma herança dela Tinha uma fazenda ali pra cima de Monte Verde E o cara que casou com o meu tio Que casou com a irmã dela Comprou uma aviação que fazia São Mateus Essa que fazia São Mateus aqui Antiga 2000? Não, lá atrás Bem mais É, chamava... O nome daquele posto... O posto da Romualdo Aquele posto chamava... É difícil agora, mas eu vou lembrar É o mesmo nome da coisa São Júlio Estadil Aí, resultado Ele... E o meu pai pegou o dinheiro Fui pra São Júnior, como sempre Que do Tocop Trabalhava na rádio aqui Reativou uma rádio lá Uma fábrica de manteiga E uma venda Um dos patrocinadores da rádio Era a fábrica de manteiga dele E a venda Claro que aí quebrou, né? Então, ainda levava a gente lá Minha mãe tinha o horror Que a gente falasse música Porque a gente passou uma vida muito difícil Meu pai foi pra Belo Horizonte sozinho Virou representante comercial da... E a gente... A minha mãe falava Faz tudo, menos música Menos música Brigava mesmo com a gente Mas, na verdade, não foi isso só, não O que acontece é o seguinte A música... Ela, assim... Vamos dizer assim A música me escolheu Entendeu assim? Me escolheu a minha família Não só eu, né? Sou esse privilégio de tudo Não E a medicina eu escolhi por algumas razões Primeiro, quando eu conheci Exatamente esse pessoal todo Alguns com muito maior talento Que eu tinha Eu vi a vida que eles levavam São pessoas que levavam uma vida muito boa Com pais De classe média média, classe média alta E começaram a passar um monte de aperto Eu tive assim Já morreu, infelizmente, a Sueli Sueli passou a perda até o final da vida dela Sueli Costa Cantora Que ela estava de 10 No meu turno que eu fazia O Tony Horta Guitarista até hoje Passa mil aperto Tive vários E eu falei Poxa, eu estou gostando de medicina Era uma carreira Era uma profissão Na época Acho que até hoje é Mas na época era assim A gente disse que com a partinha da medicina na rua Era um sucesso Era um passo a ver Se achavam As pessoas paravam Eu sempre tive o cara Agora não A gente tinha uma cara de menino Meio mais velho um pouco E eu gostava Eu comecei a gostar mesmo de medicina Quando eu entrei na faculdade Eu falei É isso aqui Vamos lá Quando eu fui para o hospital Então eu falei E eu pensei o seguinte E agora Depois de uns tempos Depois que eu tive a certeza absoluta Eu não preciso parar de fazer música Entendeu? Eu posso fazer medicina Não preciso fazer Eu posso fazer música do jeito que eu quero Da maneira que eu quero Por exemplo Eu vou gravar um CD Eu posso demorar Um ano para gravar um CD Que eu não tenho que entregar para o gravador Eu não dependo financeiramente disso Então eu nunca soltei a música Nem eu consigo soltar Porque como eu te falei Ela está em mim Eu não tenho assim Você escolheu música ou medicina? Não Eu escolhi música Eu escolhi medicina A música já estava no bolo Não me arrependo de forma alguma E como é que foi o seu despertar para a música? Porque você toca piano Toca violão Toca baixo Toca guitarra Toca outros instrumentos É Toca sobre o lance de corda Agora toca até o ukulele Mas enfim O meu pai tinha um programa de rádio Lá em São João Que ele colocava um caminhão E chamava Manduquinha E ele com 3, 4 anos de idade Ele pediu para que eu cantasse lá E na época ele me ensinava umas coisas Questão de memória Então eu sabia as capitais todas do Brasil Desculpa Do mundo Eu tinha que levar plaga Falava plaga com o Cebolinha Enfim E também eu reconheci os jogadores da seleção brasileira Pelo cabelo Era uma sorte de caixinha de fósforo Aquela caixinha de fósforo você faz assim Aí ele tampava a boca Eu sabia quem era o nariz Até chegar as pessoas Bem Aí ele achava isso interessante Começou a me jogar na rádio para isso Aí eu comecei a cantar Meu pai fazia tudo na rádio Ele fazia uma rádio novela E por exemplo o cavalo ele fazia no violão E a gente ia contra Coisa era a gente ali no polonô Contra a regra Contra a regra E a gente fazia aquilo ali Então Aí com 7 anos eu fiz a minha primeira música Eu comecei a viajar muito com meu pai Meu pai era representante comercial E eu tive a sorte de viajar com ele Ele trabalhava vamos supor de 8 a 6 E depois era violão Ia para os bares de Caratinga Goiães Pirapora E eu ia com ele Então eu comecei a tocar Comecei depois a tocar com ele mesmo No violão Você tem uma foto Você se lembra da sua primeira música? É ridícula Mas Ela rima brilhantemente Eu escudei para minha irmã Falei não mostra para ninguém Ela mostrou Eu rasguei a letra Mas era Para você ter uma ideia Eu fui e não voltei Meu amor me chamou de feio Entendeu? Para rimar com voltei Então para você ter uma ideia Fiquei muito nervoso Bati com o pé no chão Olhei no meu espelho E vi que ela tinha razão Aí eu mostrei para a minha irmã Ela mostrou para todo mundo Eu rasguei a letra Eu tinha 7 anos de idade Mas com música Fui e não voltei Meu amor me chamou de feio Aí depois Em 8 anos Eu fiz uma música Eu sou um triste boêmio É porque eu andava muito com meu pai Mas com 8 anos Você já falava que era um triste boêmio Pois é Eu sou um triste boêmio Eu vivo nas noites de sereno Esperando o meu amor Há dias que ela não vem Então eu chego em casa Com saudade do meu bem Então quer dizer Um boêmio com 8 anos de idade Muito engraçado A música não tinha lá em casa Era assim Era música direta Não tinha como Rádio O rádio é essa coisa fantástica E você aprendeu sozinho a tocar? Seu pai chegou a te ensinar? O papai não ensinava para ninguém Sempre olhando Não tinha paciência nenhuma Mas a minha irmã Todos nós tocamos lá de ouvido A minha irmã dava aula Numa garagem que a gente tinha Lá para os 40 alunos Aí ela tinha torno de 20 Depois de 20 E eu ficava lá atrás olhando Aí eu comecei a tocar E falar em rádio A única profissão Que eu gostaria De ser médico É a profissão de vocês Isso eu acho sensacional Você está aposentando Como médico já? Eu já aposentei na universidade Já aposentei Não estou falando Do comunicador Não, não Não sei nem se como A minha cabeça foi feita pelo rádio Rádio Globo Lá em Belo Horizonte A gente ouvindo Globo no ar Esporte no ar Aqueles programas O apronto do Botafogo Aqui em General Severiano Aquelas coisas Que ele ficava Sensacional Mas o rádio eu acho maravilhoso E meu pai era E meu pai era da rádio Meu pai era da rádio Da PRB3 aqui Então como você Entrou na PRB3 Que é essa rádio aqui Pois é Que tinha um programa Que tinha um programa de auditório Ele trabalhou com O Zé de Barros Trabalhou com aquele Esqueci o nome dele agora Fazer um programa de criança Teixeira Neto Ah, o Teixeira Neto Depois veio o Teixeira Neto Isso Mas o Zobrinho deve estar perguntando Mas quem foi o pai do Marcinho? Como ele se chamava? Meu pai se chama Francisco Avelino Itaboraí Ele foi Ele tocou em vários conjuntos Ele tinha nome artístico no rádio? Chiquito Chiquito Itaboraí Que hoje, por sinal Graças ao César Romero É o nome até de uma rua Lá em Não, graças a mim Não Por méritos E por iniciativa do vereador É, do vereador de Nascente Lá em Monte Verde Ele foi Conheceu minha mãe lá Foi jogar bola lá Conheceu minha mãe Não voltou no caminhão Ele era de Mara Espanha Foi jogar bola Viu minha mãe do lado de fora Vendo o jogo Mandou o caminhão embora E ficou por lá mesmo Ele era Uma figura Figura Figuraço Além do tempo, né? Não, figura ali Era As coisas com ele Eram sensacionais Mas, Marcinho Aí, de repente Você fez medicina Você teve alguma especialização? Sim, eu fiz Na verdade, eu fiz Eu acabei fazendo Pela força Eu formei no meio do ano Então, no meio do ano Não tinha residência E ainda não tem Continua residência Só no final do ano Eu fui fazer um curso De especialização Em gastroenterologia Depois Fiz, né? Acabou Depois fiz a prova Da especialidade Depois Mas tinha parte clínica também Que eu acabei de fora Eu era do Bom Pastor Quando eu formei Bom Pastor Não tinha Era muito difícil Ter um médico Que ficasse Como clínico dos pacientes Então, tá todo mundo Especializado E eu fui trabalhar No Bom Pastor Mas como clínica Mas acabei depois Trabalhando como Gastroenterologista Hoje eu sou gastroenterologista Estou em média Mas quando o Luiz Eugênio Delgado O Genin Você lembra dele? Você lembra dele? Claro Vem para aqui Ele foi ser diretor Daquele Centro Regional de Saúde Que hoje é superintendência Regional de Saúde E me perguntou se eu queria Fazer um curso De saúde pública Você precisa fazer um curso Saúde pública Porque a gente Quando estava na faculdade A gente achava Que ia mudar o mundo mesmo Nós vamos mudar o mundo Com música Mas nós vamos mudar o mundo E achei saúde pública Uma oportunidade Eu fui fazer o curso Especialização de saúde pública Lá no Castelinho Da Avenida Brasil Na Fundação Oswaldo Cruz E vim E aí por isso Até que eu depois Ocupei cargos Da saúde pública Você foi secretário Municipal de Saúde Diretor do Hospital O João Penedo Durante 10 anos E depois apareceu Uma chance Que eu trabalhava Na Cidade Na Praibuna Papéis E eu estava lá no Rio Fazendo esse curso Perguntava se eu queria Fazer um curso De medicina do trabalho Na faculdade A gente nem tinha isso Hoje tem Até porque eu inclusive Ordenei três De medicina do trabalho De pós-graduação Na Suprema E aí eu falei Vou fazer isso aí Por sorte A Cidade de Saúde Vem pra Rio de Fora Não tinha método Trabalho de Rio de Fora E me contratou Então o salário lá Era tão bom Que é claro Que ela quebrou Mas era uma coisa assustadora Em dois anos Eu comprei um apartamento Pra mim Pra você ter uma ideia Mas é quando você Criou a sua clínica também É A clínica Eles me chamaram Pra trabalhar Na clínica Eu tinha meus três sócios lá Mas Eu entrei depois Na clínica Na clínica Na sementa Que é a clínica que eu tenho Mas aí eu continuei fazendo Essa coisa da medicina Do trabalho Aí deu uma sorte Que eu passei Num concurso da universidade Como clínico Pra fazer plantão Chega lá o Jorge Balde Falou Você não tem Que negócio de medicina Mas eu tenho E pro inglês de plantão Você não quer vir aqui Duas horas por dia Durante a semana Fazer medicina Eu falei Óbvio Eu ia me plantão Era sexta-feira Aí Não tinha professor Nessa área lá Aí eles me deram Mais de quarenta horas Minha vida foi muito Meio zé capagodinho Deixa a vida me levar E foi dando certo Nesse sentido E acabou que eu virei A minha especialidade Só erro diagnóstico Com César Romero Como assim, César? Não Não é bem isso Depois de uma hora Eu te encontro Se com calma Que é sensacional Agora, Marcinho Os seus filhos Assim, como você Seguiu seu pai também Nesse ritmo de mil coisas Ao mesmo tempo Os seus filhos Se seguiram também Os dois fizeram Exatamente o que eu te falei Que eu queria ser Os dois fizeram jornalismo Um está no Rio Ele faz a edição de imagem Da Conspiração Filmes Ganhou um prêmio agora Do Cinema Brasileiro Com Dom Aquela série Dom E com aquele Subpressão Agora está fazendo Documentário do Vini Júnior Fez da Maria Bonita Que é muito bonita Mandou umas coisas pra mim Já fez Agora está fazendo também A série Impuros Quando acabar A série Impuros Vai estar no Mas essa é a terceira A outra coisa E também da outra Particidade de Deus Que ele vai fazer O meu outro menino também Hoje ele faz parte Da equipe de Marques Do Red Bull Em Belo Horizonte Fizeram jornalismo Todos os dois aqui na UF E seguiram o outro caminho E eu ainda falava assim Não vou ficar com você não Porque não quero ser igual a você não Porque você não vem em casa Porque você fica de plantão Não cuida dos filhos Então eu tive que ouvir essa ainda Medicina você vai Você fica o tempo todo de plantão Quando um era pequeno Eu falava que estava de plantão Aí ele falava Depois que você plantar Você vem aqui Depois que eu plantar Eu vou ir Vamos falar de novo De música Você conheceu Grandes personagens Milton Nascimento Como ele entrou na sua vida O Milton é o seguinte O Milton quando É uma história Muito engraçada Mas vale a pena contar O Milton quando a gente Tocou no festival de 72 Aqui Esse festival Quem fez foi o Julio Hungria Você vai lembrar disso Que ganhou Uma mão ganhou Quando você está perto do chão E veio todo mundo Para aqui Porque o Julio Hungria Era um crítico de música Do Jornal do Brasil E quem não vinha Ele metia o pau Então a gente resolveu Vinha Todo mundo veio Ivan Lins, João Boço Todo mundo tinha que pensar João Boço não Nem existia ainda O Ivan Lins, Sérgio Ricardo E o Milton veio Fazer um show no intervalo E quando nós saímos Para tomar banho Para E coisa O Milton parou no bar Curtição Lembra do Curtição Do lado do Faizão Pediu uma cachaça Que era ali onde A galeria Onde é aquela galeria Hoje Ao lado do cinema central Exatamente O dono era o Narcélio Aí o resultado Ele pegou Pediu uma cachaça E o nosso crachá Com o Ronaldo Cury Não com o Rogério Cury Com o Ronaldo Que isso na medicina faz Aí ele pegou Pediu uma Se tinha um banheiro Para ele tomar um banho Que ele não queria ir no hotel Aí o cara Não, tem uma pia ali Pegou e olhou Mas o Ronaldo chegou na dele Falei aqui Eu moro aqui Do lado aqui Na rua São João Na rua São João Em frente ao central Na parte de trás Em frente à traseira do central Aí ele falou Não, não obrigado Não quero não Eu tinha toalha não Vou buscar uma toalha Para você Na casa Fui na casa dele Chegou lá e contou Para a mãe dele Aquele chato Que vocês ouviram O dia inteiro A dona Isabel Que era um Porcona Dessa mãe Ele pegou o mil Pela mão E levou em casa Para tomar banho Ele ficou três meses Com a gente aqui Três meses? Três meses Com a gente aqui Me andou Com o alco Bem-vindo E conhecemos ele Fez um acesso E trouxe ele aqui Pelo DCR Lá por volta de 77 Eu perdi Perdemos o contato Quando eu formei também Quando eu fui escrever Esse livro Assuntos de Ventos Que é um livro Cadê a capa do livro É um verdinho É um verdinho Primeiro verdinho Vou pegar aqui Para te mostrar Senão tem o decácio De indicatória dele Qual que eu mostro aqui Aqui o Marcinho Só colocou um pouquinho Na sua frente Assuntos de Ventos Tem até o indicatória dele Que ele veio Aí Eu não sei o que te dizer Alguma coisa assim Esse é o Sérgio Ricardo Esse é o Sérgio Ricardo Falando que é o talento É Devo-lhe uma orelha É Aliás Uma noite Realmente memorável Aí veio todo mundo Sabe Veio todo mundo E eu liguei A gente ligou para o Milo Perguntando se eu podia Tem muita foto dele aí Dessa história nossa com ele Aí ele falou Eu vou Eu não acredito É que ele vinha Mas veio Veio ele Veio o Fernando Brunch Veio o Sérgio Ricardo O outro que tem aí Que tem a dedicatória Do outro Bem Aí A partir dali Nós fizemos Então Nós retomamos essa amizade Aí comecei na casa dele Ficamos muito amigos Culminou com duas coisas Para ser bem sucinto Em relação à música Eu cantei com ele no Central Ele cantou duas músicas minhas No Central Eu cantando com ele Quer dizer Nós cantamos duas músicas Ele cantou uma Que é o Não Há Paz E com a banda toda dele Em 2009 Depois ele gravou no meu CD Em 2010 Ele gravou Em 2008 Eu já tinha gravado no meu CD Uma canção minha também E aí tive mil Conversas ótimas Assim Coisas sensacionais Fomos para Teve um show que ele foi fazer Em São Paulo Eu estava lá fazendo um congresso E descobriu que eu estava lá E falou Arranja coisa para os meninos Eu e o Ricardo Campelo Arranja ingresso para os meninos aí O cara falou Nós fomos tomar banho Arrumamos um rapaz Para ir para lá De a pouco Não conseguimos ingresso não Aí nós fomos lá para o Bar Brama Para tomar cerveja Voltamos para cá Porque o Milton falou Que vocês não vieram aqui Não tem show Nós entramos Todos cheios de Cadê o lugar dos meninos Então fizemos uma amizade Muito grande com ele Mas a pandemia afastou O Milton também mudou muito O esquema de vida dele Sim Né Por várias razões E ele Eu cheguei a fazer A ter escrito um livro Chamado Milton de Juiz de Fora Quase tudo pronto Mas eu queria fazer Com a presença dele Ele me autorizou a fazer Me contou milhões De histórias interessantes Uma delas é quando ele Ele falou O dia que eu me vi Em Juiz de Fora Tem muita família dele aqui O ônus parava Na vida da sete O ônus parava Na rodoviária Na rodoviária Da Rio Branco Getruvá É Getruvá com Rio Branco É o ônus parada era aqui E as pessoas disseram Do ônus para tomar o café Um dia que parou Passou um cara Igual ele Igualzinho ele Ele ficou olhando para o cara O cara olhando para ele Ele deu Um primo dele Nossa O cara Um dia que eu me vi E o cara ficou olhando Assim para ele E ele não era muito famoso Ainda Ele era setenta Aí tem umas histórias Ótimas dele Aqui em Juiz de Fora E tem muita coisa legal Assim Muita coisa bacana E aí foi ótimo Eu fui na casa dele O dia que ele me Fui gravar Pedi para gravar Ele sentou na minha frente Falou Quem quer isso tudo de mim Eu falei Ô Milton Se você sabe o que eu quero Tem que pedir de novo Milto não né Se você chamar de Milton Ele não te olha Bituca As vezes a gente fala bituca As vezes parece que Você quer ser íntimo Se você for amigo dele Chamar de Milton Ele não olha Entendeu Ô Milton Mas é o bituca Opa tá bom É bituca Ô Márcio O momento mais significativo Para você Na sua vida musical Foi essa apresentação Com o Milton Nascimento No Central Olha É claro Claro É assim Para mim Era como se eu estivesse jogando bola Com o Pelé No Maracanã E na minha cidade Mas tem um detalhe interessante Que esse show terminou Com uma música Que se chama A Lua Girou Que é uma música maravilhosa Dele A adaptação dele E ele chamou a gente Era a última música Ele chamou a gente Para participar disso Então O Central levantou Para cantar E o Central É uma coisa fantástica As pessoas em pé No Central Você no palco A impressão que você tem Que ele trouxe Vai cair em cima de você É um negócio maravilhoso Então esse momento Foi muito forte mesmo Acho assim Em termos de Disso foi Mas eu também ganhei Alguns festivais Que foi muito Porque é o Milton Você está tocando com um caramba Mas eu toquei com a Seri Costa Eu toquei com o Nelson Cavaquim Com o Cartola Eu toquei com o Clementino de Jesus Eu toquei com o Luiz Gonzaga Pai Eu toquei com o Turinho Horta Eu toquei com bastante gente Foi o Sueli Eu toquei com muita gente Que me chamou Para participar de shows dele Então eu tive Essa participação musical Graças a Deus Muito grande E na medicina Qual foi o momento Mais emblemático Quando eu passei na universidade Eu passei em primeiro lugar No curso da universidade Eu precisava passar Você estava na dúvida Se ia conseguir passar no vestibular E acaba passando em primeiro Não No vestibular Eu passei primeiro Não Porque eu estava Se no vestibular é engraçado Eu estava entre os 20 primeiros Aí veio aquele festival de 72 Esse fatídico festival de 72 Eu mandei tudo para o alto De agosto a outubro Eu tinha feito um concurso Do KVM Aquele bolsão do KVM E eu passei Então eu não pagava o curso Então o Geraldão foi lá na minha mãe E falou assim Menino Eu estava entre os 20 ali Quando chegou esse festival Eu estava nos 180 Ele foi lá Eu mandei nem E aí sim Esse que foi o perigo Não foi enquanto eu estava na medicina Foi no cursinho Falei Essa é a vida que eu quero Aí eu tive que recuperar Lá no final Aí eu passei lá O primeiro lugar foi para Não O primeiro lugar foi no concurso Para ser médico E depois professor Da universidade Aí eu passei no primeiro lugar Mas tem outras coisas Tem muitas coisas que a gente Enfim E tem alguma novidade Em relação à música Porque é o que você disse para a gente Hoje você faz a música Com bastante leveza Sem compromisso Esse é amigo do relógio ali Claro O que é que te espera para o futuro agora? Tem algum projeto especial? Uma das coisas que dificultou um pouco mais agora É porque a gente fazia um CD Porque você pode pegar uma música Que era no Spotify Minhas músicas não estão todas no Spotify Mas é diferente Porque você fazia um CD O que é que acontecia? Você fazia as músicas Às vezes fazia músicas dentro do próprio estúdio Ia para o estúdio Passava lá horas e horas dentro do estúdio Aqui em Jusfora Tem bons estúdios Eu fazia muito no Nave lá em cima E depois você fazia o lançamento do CD Então o dia do show do lançamento do CD Que assim uma vez não podia E mandou o Toninho Aí tem umas coisas assim E isso é muito legal E agora o Spotify Tudo bem Mas não é a mesma coisa Sem saudosismo Claro que não é Porque você coloca lá Coloca lá E seja que for E como eu não ganho dinheiro com música E o Spotify não dá dinheiro mesmo De dinheiro nenhum com música também Então isso é a diferença que tem Mas eu não deixo de fazer E a gente sempre Eu sempre com uma coisa Aqui em Jusfora por exemplo Já fiz algumas coisas também Fizemos agora há pouco tempo Com Mamão Que é um cracaço da música Então não deixo de fazer não Mas sim, só para fechar Porque Viu como é que o tempo passa rápido? É rapidíssimo Você tem muita história É rapidíssimo Você encerrando a carreira de médico Se aposentando Você pretende se dedicar Mais à música Totalmente à música Porque você escreve livros também É Quer dizer Os livros Eu fiz três livros Mas dois foram em cima De coisas que eu fui Que é rodar as cidades São arredores Arredores Imagens, poemas e canções Arredores de Jusfora Que a gente rodou 14 cidades Que são limítrofes de Jusfora E fomos pegando a história da cidade O barato era isso Esse aqui é o barato Eu gostaria de ir Na cidade O outro foi uma pesquisa De futebol de salão Que Eu jogava futebol de salão Naquela época E alguns falaram Você sabe escrever? Eu entrevistei 18 pessoas Futebol de salão Que não era futsal Que está aí também o livro E fiz isso E essa aí era uma história Como se fosse uma análise Sabe uma catarse Eu precisava de contar O que aconteceu daquela época Para poder ficar em paz Com essa cabeça Que você me perguntou De música e medicina E o Botafogo Vai ser campeão esse ano? Eu não tenho coragem De falar nada do Botafogo Não tenho coragem Absolutamente nada De falar nada do Botafogo Mas o Botafogo Doeu o ano passado? Nossa Mas o Botafogo é uma paixão Eu sempre falo Futebol Não é prazer Futebol é sofrimento Futebol é sofrimento Você não tem dúvida nenhuma E o César Você é notívo também? Continua sem dormir? Não O César é doido O que é isso? O César é doido Ele me manda uma mensagem Uma e meia Você lembra do fulano Do Bom Passor? Eu não lembro nem de minha mãe Não tinha dormido Em paz aqui É só pra explicar Eles tinham a mania De ficar sentado Na praça do Bom Passor Conversando E naquele não tinha Era o orelhão Vamos ligar pra fulano De tal Pra saber o resultado De tal Quem fez o gol Isso eu tenho até hoje Se você perguntar Você sabe disso Eu adoro isso Isso agora da memória Até incomoda Porque a memória é o seguinte Você Por exemplo Você fala uma coisa E você lembra daquilo A memória é muito assim Isso não é Sem querer que você tenha Essa memória Você lembra de coisas assim Você fala uma coisa Eu lembro lá Por exemplo Quando você foi na universidade Eu fui lembrando de todo mundo O rosto de cada pessoa Eu sou danado Mas bom Doutor Márcio Itaboraí Marcinho Itaboraí Compositor Médico Escritor Enfim Uma miríde de atividades Muito obrigado Pela sua participação E contar um pouco Da sua vida Conosco aqui Mas assim Dá 10, 20 programas Tivemos que contar Tudo como você fez E pretende fazer ainda Muito obrigado Por estar aqui conosco Na Transamérica Eu que agradeço A todos vocês Que estão aqui Pra mim É uma honra Estar aqui pra mim Sempre é uma honra Eu adoro Juiz de Fora Adoro a rádio Então tá tudo em casa Tá em casa Romero, obrigado Pela participação Tirei você de casa Obrigado por esse privilégio De participar desse papo Vambora, Ruben Gente, vambora Vambora Porque segunda-feira tem mais Gente, vambora 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 Vambora